E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu pintei o zumbi roqueiro do Zombicide, aquela expansão VIP 1. A lista de materiais que eu usei, que é completamente nacional, só usei tintas nacionais dessa vez, fazia tempo que eu não usava, agora estou usando. Tudo foi material nacional. A lista de materiais está aparecendo aí embaixo na descrição, caso vocês queiram ver. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Bom, pra começar essa pintura, eu comecei usando um primer branco comum, você pode usar o da Acrylex, passar com um pincel ou com um aerógrafo, como eu fiz. Não precisa ficar perfeito essa primeira camada branca, o pessoal sempre tenta deixar uniforme igual tal aqui, mas não precisa. O que importa é que a primeira camada que você der de cor, essa sim tem que ficar uniforme. Então pra essa primeira camada, eu vou usar o cinza escuro da Silver Bright, que é uma tinta nacional. Eu tô passando a tinta um pouco mais diluída do que o normal pra uma camada base, porque eu quero que ela se acumule mais nos recessos e deixe as partes saltadas um pouco mais claras. Deixando a tinta diluída, isso meio que vai acontecer automaticamente, e vai funcionar mais ou menos como um pré-assombreamento. E um pouco parecido com um wash, mas não tão diluído. As únicas partes que eu não vou pintar com essa cor é a camisa dele e a pele. A camisa dele na arte é preta, mas eu achei que ela era muito preta, então eu resolvi deixar branco. Agora com o preto da Acrilex diluído, eu vou passar no cabelo dele, que eu vou deixar um pouco mais escuro do que o resto da roupa. Ainda com esse preto diluído, eu decidi passar um pouco nas duas botas dele. Agora utilizando a cor pele natural da Silver Bright, eu vou pintar toda a pele dele. Agora retornando com o preto diluído, eu vou demarcar alguns recessos na roupa dele. Agora utilizando a cor vinho da Silver Bright, eu vou pintar dentro da boca dele. Agora utilizando a minha receita de wash preto, eu vou passar na miniatura inteira. E se você não sabe como fazer esse wash, só assistir esse vídeo que está aparecendo como sugerido. E depois que você terminar de passar, deixa secar no mínimo uma meia hora. Agora que eu esperei o wash secar bem, eu estou voltando com a cor pele natural da Silver Bright e estou fazendo algumas highlights na pele dele. Esse é o momento que é bom você ir com paciência e prestando atenção nos detalhes, para você não fazer nada que fique muito bizarro. É só você prestar atenção no que está mais saltado e indo com o pincel bem fino ali e dando um toque e fazendo uma highlight. Agora utilizando a cor bright. branca da Acrilex, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na pele dele, só que agora na camiseta. Agora utilizando a cor vinho da Silver Bright, eu estou fazendo um glaze bem leve na pele dele, basicamente nos recessos e nas partes de tom médio. Eu estou fazendo esse glaze bem diluído, a ideia aqui é deixar a pele com um aspecto um pouco mais vivo, em termos de cores, porque ele é um zumbi e ele está morto, né? Que piada. Não, mas sério, é para dar mais variação tonal. Agora utilizando o azul marinho da Silver Bright, eu estou fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu fiz na pele, só que mais focado nos recessos do cabelo dele. Aí eu fiz uma mistura de meio a meio de azul marinho com branco e fiz umas highlights no cabelo dele e percebi que eu achei mais interessante deixar o cabelo inteiro dele azul. Agora utilizando a cor cinza da Silver Bright, eu vou fazer todas as highlights do casaco dele, do casaco e da calça. Esse é um outro momento que você tem que parar, é olhar bem para a miniatura e entender todas as partes que você precisa colocar esse cinza mais claro. Que são basicamente as partes mais saltadas, mas é bom você não perder nenhum detalhe. Que é isso que vai fazer a diferença na pintura dessa miniatura. Repara que nesse ponto eu já tinha me empolgado com os glazes azuis e já tinha decidido que o cabelo dele ia ficar azul mesmo. Agora utilizando o marrom da Acrilex eu vou pintar o cinto dele. Aqui novamente com o azul marinho, só que ainda mais diluído, eu resolvi fazer uns glazes na camisa dele para dar mais variação também. E para finalizar, utilizando pó de giz pastel seco marrom, eu vou passar na parte de baixo do casaco, na calça e nas botas dele para dar um aspecto de sujo mesmo. Aqui, para pegar bem, eu fiz mais ou menos umas três camadas e funciona dessa forma. Você passa o pó, depois joga um pouco de verniz fosco por cima, depois passa mais uma camada, joga verniz e você tem que ir selando a cada camada que você passa. Dá um pouco de trabalho, mas dá um resultado legal. E não se preocupe que cada vez que você passar o verniz ele vai dar uma boa enfraquecida no pó, por isso que eu acabei passando três camadas. Aqui para dar aquela variação tonal marota na parte preta, eu vim com o Violeta da Acrilex bem diluído e fiz alguns glazes em alguns recessos. É uma parte completamente opcional, mas eu acho que dá um efeito legal. E esse foi o meu resultado final. Uma única coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo foi o olho dele, que eu pintei de branco e depois eu passei uma camada de amarelo-limão da Acrilex. Mas esses olhos são daqueles bem fáceis, né, que são só duas bolinhas que você vai lá e dá um pingo e resolve. Para utilizar a técnica da sujeira no casaco e nas botas dele, você vai aplicar o pó, depois vai pegar o aerógrafo e jogar verniz por cima com o aerógrafo, que eu acho o jeito mais fácil de você fazer isso. Mas você tem que tomar cuidado para você não jogar uma rajada de ar muito forte e soprar todo o pó. E se você estiver usando o pincel, você tem que tomar cuidado para não diluir muito o verniz que você vai aplicar, porque senão pode ser que você acabe tirando todo o pó que está embaixo. Então eu recomendo que você não dilua tanto, passa o pincel levemente, né, porque se você passar com muita força também vai tirar o pó. O verniz que eu estou falando é aquele de potinho da Acrilex, tá, não é o verniz de spray, é o verniz que você aplica com o pincel, porque senão o verniz de spray, já sabe, né, pode ser que dependendo da miniatura, pode deixar ela grudenta. Com isso, eu vou ficando por aqui, abração e até mais! Tchau, tchau!